Tu se fudeu Que nosso beijo é bom Encaixou, encaixou Porque ela vai se enigar Vai jogar a sua raba em mim Que nosso beijo é bom Encaixou, encaixou É mais uma! Chava dos varão! Respeita, amor! Tu se fudeu Não deu valor, então perdeu Pra querer enganar uma mulher dessa Meu Deus, vai achar que tá de boa Que ela tá querendo vingança Mas se prepara que ela vai jogar E tu não vai aguentar essa cena Que ela vai se enigar Vai jogar a sua raba em mim Que nosso beijo é bom Encaixou, encaixou Porque ela vai se enigar Vai jogar a sua raba em mim Que nosso beijo é bom Encaixou, encaixou Que ela vai se enigar Vai jogar a sua raba em mim Que nosso beijo é bom Encaixou, encaixou Porque ela vai se mingar, vai jogar a sua raba em mim Que nosso beijo é bom, tá em cachorro, tá em cachorro Tchau